Esta música que você vai ouvir é inspirada nos ensinamentos de Eckhart Tolle. Caso quiser conhecer mais músicas de qualidade para te inspirar, ou trilhas para ajudar no seu momento de meditação e reflexão, visite o canal Light Sounds. O link está na descrição. Esperamos que aproveite. As sombras que rejeito, as paz de negro, tudo que incomoda, que me faz reagir. Não se não há uma pista do que preciso descobrir. O que sentimos, a qual reagimos, existe em nós, é nosso espelho. É uma aceitação que vejo a beleza no espelho lindo, onde vejo a verdade. Na crítica que faço, eu encontro o meu eu, no julgamento, no desfecho que é meu. Cada emoção, cada reação, mostra parte de mim, que eu como atenção. O que ressentimos, a qual reagimos, existe em nós, é nosso espelho. É uma aceitação que vejo a beleza no espelho lindo, Onde vejo a verdade, aceitar as sombras, abraçar o que sou. Entender que o outro, também eu sou. O que ressentimos, a qual reagimos, existe em nós, é nosso espelho. É uma aceitação que vejo a beleza no espelho limpo, onde vejo a verdade. Olho para dentro, vejo a verdade, nas sombras, na luz, encontro a liberdade. Reconheço no outro, o que há em mim, é jornada da vida. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.